Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou o adiamento da divulgação do resultado final do concurso público, Concurso Público Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos, essa divulgação que estava prevista para hoje. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon. Bia, bom dia, explica para a gente agora. Já tem uma nova data definida, porque eu sei que tem muita gente com expectativa, né? Oi, Giovana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, já tem uma nova data prevista aí para a divulgação do resultado final do concurso nacional unificado, data que foi divulgada esta manhã pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Então, agora com esse novo cronograma, a nova data prevista para sair o resultado é o dia 11 de fevereiro de 2025. Os resultados, inicialmente, eles seriam divulgados nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, mas por conta aí de uma decisão judicial, precisou ser adiado. Isso porque no início do mês, a Justiça Federal do Tocantins, ela determinou a reversão da eliminação dos candidatos que preencheram de forma incorreta o cartão de respostas da prova. Essa decisão, ela atende a um pedido do Ministério Público Federal que questionou a eliminação desses candidatos que não preencheram aí qual era o tipo da prova, mas que transcreveram a frase exigida no edital. De acordo com o Ministério, então, da Gestão e da Inovação, a União firmou um acordo judicial para garantir a continuidade do concurso, do certame, para mais de 21 mil candidatos que haviam sido eliminados e que agora voltam aí a fazer parte do concurso. E aí agora a prova desses candidatos, a prova discursiva, precisa ser corrigida. Além disso, esse acordo, ele também garante a correção em quantidade equivalente à dos candidatos de ampla concorrência das provas discursivas e também das redações dos candidatos que se inscreveram para concorrer como cotas de pessoas negras, né, que atingiram a nota mínima da prova. Então, por tudo isso, o cronograma precisou ser adiado para corrigir, né, a redação desse pessoal que estava eliminado, mas agora volta a participar do concurso. Então, agora, com esse novo cronograma, a data prevista é o dia 11 de fevereiro de 2025. Depois aí da divulgação do resultado final, a próxima etapa, então, será a convocação e também a posse dos aprovados para trabalharem aí no governo federal. Então, Giovana, de volta com você. Tá certo, obrigada, Bia, pelas informações. Fica só para o ano que vem, mas já tem data definida, dia 11 de fevereiro.